A lei é como tudo funciona. É a lei de ritmo que faz a maré subir e faz a maré descer. É como o dia que precede a noite. Você nunca vê inverno após inverno. Não acontece dessa forma. As leis são exatas e elas nunca mudam. Mas sabe, se você não está ganhando a quantidade de dinheiro que você quer ou que você precisa para viver do jeito que você quer viver, há um problema. Há uma incompreensão ou falta de compreensão sobre a lei da compensação. Essa lei é exata. Funciona para todas as pessoas, todas as vezes, quando nós entendemos. Então eu quero que você pense. Eu recomendo que você faça anotações. Isso parece muito simples quando você escuta pela primeira vez. Mas eu garanto que se você observar um pouco melhor, notará que não é tão simples assim. Há uma lei governando a compensação. E essa lei é exata. E afirma claramente que existem três pontos principais. A quantidade de dinheiro que você ganha sempre vai estar na proporção exata de... Número 1. A necessidade pelo que você faz. Número 2. A sua capacidade de fazer. E número 3. A dificuldade que existe em te substituir. Eu vou explicar mais uma vez. A quantidade de dinheiro que você ganha estará sempre na proporção exata de... Número 1. A necessidade pelo que você faz. Número 2. A sua capacidade de fazer. E número 3. A dificuldade que existe em te substituir. A necessidade pelo que você faz. Agora eu quero que você pense. Muitas vezes nos perguntamos... Por que algumas das estrelas de cinema, ou alguns dos grandes atletas, ganham tanto dinheiro? Parece desproporcional o que eles ganham. Mas realmente não é. Veja. As grandes massas de pessoas... Querem ser entretidas. Elas realmente querem ser entretidas. Elas preferem ser entretidas do que pensar. E assim... As pessoas que os entretêm... Podem ganhar muito dinheiro. Agora, eles têm que ser realmente bons nisso. Para ganhar muito dinheiro. Mas eles realmente são. O fato é que eles ganham uma absoluta fortuna. Veja, por exemplo, os grandes atletas. Milhões de pessoas os assistem... Enquanto eles atuam. Porque eles são muito bons no que fazem. Bem, é por isso que esses atletas... Ganham milhões de dólares por ano. É como um grande artista. Uma estrela de cinema. As pessoas amam vê-los atuando. Milhões de pessoas os assistem. Há milhões sendo entretidos. Assim, o ator ganha muito dinheiro. Onde quer que haja uma grande necessidade... Há uma grande quantidade de dinheiro... Para ser ganha. Lembre-se que eu disse... Número 1. A necessidade pelo que você faz. Há uma tremenda necessidade para o que eu faço. Pessoas no mundo todo... Querem saber como elas podem se aprimorar no que fazem. Como elas podem melhorar. Eu não acho que elas realmente pensem desse jeito. Elas pensam... Como posso obter melhores resultados? Bem, a única maneira de obter melhores resultados... É melhorar a si mesmo. Porque são os seus resultados. Por isso, se você realmente quer melhorar sua renda... Melhore o que você está fazendo. Agora... Uma pessoa que está, digamos... Com uma daquelas grandes britadeiras na estrada. Ela está usando aquilo o dia todo. Está quebrando concreto ou algo assim. Você imagina que eles ganham muito dinheiro... Por se tratar de um trabalho tão árduo. A verdade é que eles não ganham muito dinheiro. Porque não há uma grande necessidade... Para as pessoas fazerem isso. Existe a necessidade? Sim, existe. Mas não é uma grande necessidade. Então pense... A necessidade pelo que você faz. Essa é a número 1. Se não houver uma grande necessidade pelo que você faz... Não importa o quão bom você seja nisso. Não importa o quão duro você trabalhe. Você não vai ganhar muito dinheiro. A quantidade de dinheiro que você ganha... Está diretamente relacionada ao número 1. A necessidade pelo que você faz. Agora, o número 2... É a sua capacidade de fazer. Se houver uma grande necessidade para o que você faz... E você se tornar muito, muito bom nisso... Você vai ganhar muito dinheiro. Há uma grande necessidade pelo que eu faço... E sou muito bom nisso. Não, eu não sou muito bom em qualquer outra coisa. Na verdade, eu não sou muito bom em quase nenhuma outra coisa. Porque eu não quero fazer outra coisa. Isso é tudo que eu quero fazer. O que eu estou fazendo. O que eu tenho feito há mais de meio século. Eu amo isso. Tome a decisão de que você vai se tornar muito bom no que você faz. Agora, eu trabalho para melhorar todos os dias. Eu estudo todos os dias. Eu quero saber mais sobre esse assunto de crescimento pessoal. Como podemos melhorar no que fazemos. Porque esse é o tipo de informação que estou comunicando o tempo todo. Então, eu trabalho para ficar melhor nisso todos os dias. E se você quiser melhorar o que você está fazendo... Estude. Estude. Observe os grandes mestres. E depois, faça o que eles estão fazendo. Número 1. A necessidade pelo que você faz. Número 2. Sua capacidade de fazer. Torne-se realmente bom nisso. Agora, se você ficar muito bom nisso, o terceiro vai ser uma consequência. Vai ser muito difícil te substituir. Muito difícil te substituir. Vamos inverter a coisa toda. Vamos supor que não haja uma grande necessidade pelo que você faz. E... Você nem faz o que faz muito bem. E você seja muito fácil de substituir. Isso significa que você simplesmente não poderia ganhar muito dinheiro. Mas se há uma grande necessidade pelo que você faz e você é muito bom nisso, você vai ser muito difícil de substituir. Seu valor vai subir. Seu valor vai subir. O que faz isso é que nem todas as pessoas entendem. Agora, isso pode parecer estranho. Mas muitas pessoas não entenderam porque isso não foi ensinado na escola. A maioria das famílias não ensinou isso para as crianças. Então a chance da pessoa aprender sozinha é muito pequena. Você pode pensar que esse... Não seja um assunto muito relevante. Talvez sem importância. Mas eu recomendo que você realmente pense sobre o que eu estou dizendo. Isso me ajudou a ganhar milhões de dólares. Eu comecei com nada. Eu comecei lendo esse livro. Eu estava ganhando 4 mil dólares por ano. Dentro de um ano, eu tinha multiplicado o que eu estava ganhando por mais de 40 vezes. Agora pense. Não há limite para o que você pode ganhar. Não há limite para o que você pode fazer. Se você realmente quiser multiplicar sua renda, preste atenção a essa lei. Vou repeti-la mais uma vez. A quantidade de dinheiro que você ganha está sempre na proporção exata para... Número 1. A necessidade pelo que você faz. Número 2. Sua capacidade de fazer. E número 3. A dificuldade que existe em te substituir. É uma grande lei. É aquela que queremos ter certeza que os nossos filhos entendam. É uma que nós queremos aplicar. Multiplique sua renda. Aqui é Bob Proctor. Obrigado.